Olá pessoal, programa Quem é Você hoje com uma entrevista exclusiva com Jeanne Ortiz. Ela, que é taróloga e numerologa, e ela vai falar pra gente, assim, algo incrível aqui pra você. Presta atenção nessa entrevista que ela tá, que tá pra você aí, que tá nos assistindo. O programa Quem é Você? Ela vai explicar, vai falar, vai trazer, assim, algo bem importante pra você, que tá aí do outro lado. Programa Quem é Você? Com a nossa Jeanne Ortiz. Tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Jeanne Ortiz aqui falando com vocês. Eu sou taróloga e numeróloga cabalista. E hoje nós vamos fazer aí essa entrevista, né, pra vocês descobrirem, quem não conhece, saber um pouquinho mais sobre a numerologia cabalista. Eu também quero um desafio. Fale-me um pouco da sua trajetória. Como você começou, como você descobriu, o que você faz hoje. Fica com o pessoal, porque as pessoas em casa, elas confundem tudo, né? Aí acha que o mapa é uma coisa, o horófio é outra coisa. Eu mesma faço confusão, porque é muita informação. Aí tem o número, tem o mapa, tem o horófio, tem a ver com hora, enfim. Pode explicar pra gente? Sim. A numerologia cabalística é uma ciência. A astrologia é outra ciência. Então são duas ciências distintas que estudam o comportamento humano. Sim. Então a numerologia cabalística, nós estudamos o comportamento do ser humano, o seu caráter, as suas características, as suas potencialidades, as suas habilidades, através dos números, de forma qualitativa, não quantitativa como a matemática. Então, por exemplo, uma pessoa que é número um, é uma pessoa de muita ação, né? Uma pessoa que já... O número um que você fala é o quê? O número dela, da pessoa, ou o número um porque ela é boa? Não, o número. Falando do número, né? Como qualidade. Sim, sim. O número como qualidade. Então o número um é o número do indivíduo, é o número da ação, do comando, da liderança. Então pessoas que têm este número na sua numerologia têm estas características, tá? A numerologia não é apenas um único número. Então não tem como você falar assim, ai, eu sou número tal. Ah, tá. Você é um conjunto de números. E aí tem o número um, ai, vamos falar até o dez? Seria isso? Não, é que assim, eu dei como um exemplo o número um. Como exemplo o número um. Então, e a gente não usa só um número. Não. É um conjunto, um estudo. Que através do seu conhecimento, você vai, me perdoe se eu sou errada, vai criar o meu mapa. Sim, vou desenvolver o teu mapa. Fazer o estudo, né? E ver o que é melhor pra mim. Aí, nesse caso, atinge, né? Alcança, na verdade, o pau de cima, o trabalho, né? Sim. O principal objetivo do mapa numerológico é o autoconhecimento. Então, a minha mentora de numerologia até fala, quem não se conhece, não acontece, né? Então, se você é uma pessoa que você não se conhece, você não sabe qual é a sua verdadeira essência, os seus potenciais, as suas habilidades, você sempre fica naquela dúvida, né? Será que eu devo fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu tenho habilidade pra fazer isso? Então, o mapa, primeiramente, o primeiro ponto do mapa é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento. Então, vamos lá. Eu entrei em contato com você e eu quero saber... Fazer o seu mapa. O mapa pra ser, assim, no geral, assim, pra toda a minha vida, pra ser espiritual, emocional, é tudo? Sim. O mapa, na verdade, ele abrange o seu autoconhecimento num contexto geral, tá? Então, nós vamos analisar suas habilidades, suas potencialidades, né? E tudo mais. Porém, o que as pessoas precisam entender? Eu não vou falar de espiritualidade no quesito religião, né? Cada um sabe, cada pessoa sabe aquilo que se conecta. Não adianta eu falar pra você, olha, você nasceu pra ser evangélico. Não é isso, né? Não existe. Não existe isso, mas é que... Às vezes as pessoas querem ouvir certas coisas que não é verdade. Não, não é isso. Então, assim, o que a numerologia, ela mostra? Suas dívidas kármicas, suas lições kármicas. Quem é? Você? Então, o que que te motiva? O que que te motiva, Gise? O que que faz você levantar da cama todos os dias? Ela tá me perguntando, e eu vou responder, porque eu só pergunto, né? Ah, e o que me motiva, assim, é a... Assim, eu vou responder de verdade, vocês sabem que eu sou transparente. O que me motiva é acordar, saber que tem um dia lindo ali fora, a luz, o sol, porque eu sou da luz. Eu já falei pra todo mundo, eu sou filha do sol, né? Então, assim, eu gosto de acordar com as janelas já abertas, não uso cortinas, eu tenho que acordar com a qualidade mesmo. Você é uma pessoa solar, né? Então, geralmente, essas pessoas que têm essas características, eu não sei a sua numerologia, porque nós não fizemos ainda, provavelmente você tem um 3 na sua numerologia, porque o número 3 é o número solar, né? É o número da comunicação, é o número da expressão, é o número artístico. Você certamente tem número artístico aí na sua numerologia. Olha, mas aí, no caso, eu ou outra pessoa que tá do outro lado ali, como você falou, não é só um número, 3, mas aí junta com o outro. É o que te motiva. Lembra que eu te perguntei? Ah, é. O que motiva. O que te motiva. Aí, depois, temos o número da impressão. A impressão é o que nós causamos no outro. Ah. Quando a pessoa me vê pela primeira vez, qual é a impressão que ela tem de mim? Ah, verdade. O primeiro impacto, a primeira presença. O primeiro impacto, exatamente. Aí tem aquela que fala, ah, ela é chata, mas ela não é chata. Por que que é importante? Aí ela é luz. Ah, não, ela... E, às vezes, a gente vê uma pessoa, por exemplo, ela é chata e, às vezes, ela nem é. Não. Mas, essa é a impressão que você causa no outro. Então, isso é importante você saber. Por quê? Porque eu sei que, quando eu chego num ambiente, isso é o que eu vou tirar de proveito para mim. Sim. Qual é a impressão que eu causo. Depois, nós temos a expressão, que é o conjunto do número de motivação com a impressão, que é um conjunto de tudo que eu sou. Esse é um número mais vibrante, né? Aquele número que mais vibra na nossa numerologia, porque ele é um conjunto de tudo que você é, interno e externo. E também está associado, então, ao tarô, né? Que você também... Os números... A numerologia, ela tem relação com o tarô, mas são ciências separadas. Eu não preciso jogar o tarô para a pessoa para fazer a numerologia e nem preciso fazer a numerologia para jogar o tarô. São ciências separadas. Então, assim, se eu tentar em contato, aí eu converso, através da minha conversa, você vai detectar qual é a minha necessidade. Se é o tarô, se é o meu mapa... É, na verdade, o mapa, ele é feito uma única vez na vida. Você só faz um mapa numerológico uma única vez, porque a gente analisa o teu nome de nascimento e a sua data de nascimento. Então, a gente costuma perguntar para a pessoa assim, quantas vezes você nasce? Uma vez. Então, o mapa, ele é um estudo único, que vai servir para toda a sua vida. Além desses números que eu te falei, a gente entrega o número de destino, que é o caminho que a pessoa tem que trilhar, e a missão. Porque depois dos nossos 45 anos, a cabalá, porque a numerologia cabalística, cabalística, vem da cabala, depois dos seus 45 anos, você assume a sua missão de vida. Então, a pessoa que não sabe qual é a missão de vida, ela fica perdida. Ah, isso é interessante. As pessoas, elas se perdem, às vezes, elas chegam nos 30, que é a idade adulta, né? Então, aí ela fica, às vezes, meio confuso. Mas quando ela consegue se descobrir, igual as outras profissionais que já falaram aqui e tal, o autoconhecimento. A gente tem que partir da gente, o que a gente quer, eu preciso do mapa, o mapa vai ser bom para mim, o tarô vai ser bom. Depende de cada um aí do outro lado. Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, agora me fala uma coisa. O mapa faz uma vez, ok. E tem um tempo certo, uma época certa. E, por exemplo, se eu quiser fazer, você que está em casa, quer fazer o mapa hoje, aí vai levar isso para o resto da vida? Para o resto da vida. Você pode fazer o seu mapa, tem o mapa infantil, né? Nós fazemos o mapa das crianças, que é para que os pais aprendam a lidar com aquele indivíduo, com aquela criança, com aquele ser. Maravilha! E saber, e orientar, e conduzir aquela criança para que ela seja o que ela veio ser no planeta. Nossa, é um mau auxílio para o papai e a mamãe. Porque você, poxa, porque às vezes, que é normal também, tem crianças super altas, né? Meu Deus do céu, você fica assim... Como saber lidar com esse ser? Então, o porquê? Por que ela é tão agitada? Por que ela é assim? E a mãe, ai, me enriquei. Mas de repente, tem uma razão, tem um porquê. E através da sua consulta, através do mapeamento, você consegue exatamente. Então, temos o mapa infantil, né? Temos o mapa pessoal, que aí já é uma pessoa adulta. E temos o mapa empresarial. E também, através da numerologia, é possível nós fazermos teste vocacional. Que é ali onde a gente faz o estudo da personalidade da pessoa. E aí, nós indicamos se essa pessoa tem potencialidades para determinadas profissões ou não. Não vou dizer para a pessoa, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas você não vai afirmar, né? Não. A pessoa tem que me dizer, olha, eu estou entre fazer tal profissão e tal profissão. Até na transição de carreira. Parece que você está na orientação, uma coisa mais certa, você está em dúvida. Então, é maravilhoso eu quero fazer o meu. Gente, agora que eu descobri que o 3 é meu número, meu Deus, eu já gostei. Esse dia ou você nasceu? Ah, eu nasci no dia 12 de abril. Ela é um 3. Eu nasci no dia 12. 2, mais um, 3. Ah, olha só, gente. Eu falei que ela tinha o 3. Ah, do mês 4. Nasci no 12 do mês 4. Aí o mês 4, ele já entra no seu ciclo, né? Você está no seu ciclo formativo. Então, você está num ciclo onde você vai trabalhar bastante. Porque normalmente, dependendo da idade da pessoa, depois, ali, lembra que eu falei da questão da adição? Dos 45 anos, provavelmente você está ali no seu segundo ciclo de vida. Porque o nosso primeiro ciclo de vida é regido pelo nosso dia de nascimento. O segundo já é pelo mês e o terceiro pelo ano. Tá? Mas assim, só pra gente entender, vamos voltar um pouquinho. Então, nós temos o número de motivação, impressão, expressão, destino, dia de nascimento e missão. Então, uma pessoa, ela é composta, né? O caráter dela, a personalidade, por seis números. Eu achei super interessante. Por quê? Depois dos 45 anos, você fica mais focado na missão de vida. Porque na Kabbalah, os judeus, eles dizem o seguinte, uma pessoa, ela pode viver plenamente até os 90 anos. E hoje, nós já tivemos prova aqui no programa de uma senhora de 80 anos que escreve livro, que dá mentoria. Nossa, é verdade. Então, até os 90 anos, uma pessoa pode ser extremamente produtiva. E após os 45, a missão fica mais latente na tua vida. Agora, se você não sabe qual é a tua missão, como que você vai fazer? Então, através do mapeamento também a gente consegue... Através do mapa, eu indico qual é a sua missão. Gente, eu adorei isso. Eu vou querer saber qual é a minha missão. Depois temos os ciclos de vidas, os momentos decisivos, as dívidas kármicas, conforme eu falei, as lições kármicas, que são aprendizados que nós temos que ter na vida. E, por último, eu analiso a pirâmide do teu nome, que é a pirâmide da vida, que a gente chama. Que ali eu vou ver quais são as negatividades que você trouxe do teu nome, de família. Porque nós herdamos, nós herdamos, né, dos nossos antepassados, alguns probleminhas. E esses probleminhas vêm no nosso nome. E aí a gente... E eu faço a correção do nome e faço a correção da sua assinatura. Porque eu até falei com você, não foi? Eu falei, olha, meu nome não escreve assim. Porque é importante, depois de nós fazermos esse acerto de assinatura, você usar, fazer o uso desse nome da forma como eu harmonizei. Epa. Pra quê? Pra que as energias e as vibrações, elas comecem a se abrir pra você. Então, se você tem alguma coisa travada na sua vida, as coisas começam a abrir. Então, se você tem problema de relacionamento, se você tem problema profissional, se você tem... Enfim, qual seja o problema... Eu queria fazer o meu mapa. A gente abre as energias. Entende? Me fala uma coisa, como é que é entregue o seu trabalho? O meu trabalho, ele é feito todo online. Por quê? Porque pra fazer o seu mapa, eu só preciso do seu nome de nascimento, sua data de nascimento. Eu peço pra você preencher um questionário, justamente pra saber quais são suas dores, quais são... Enfim, o que que você precisa, qual o seu objetivo. Certo. Porque a numerologia, ela não é adivinhação. Ela é um estudo, ela é uma ciência. Então, você vai me dizer quais são suas dores. Eu vou analisar e vou ver qual vai ser a melhor expressão que eu vou colocar pra você. O que que te falta? Deu pra entender? Porque nós já não trouxemos seis. Sim, é interessante. Dentro desses seis, alguma coisa tá te faltando. Isso é muito importante, você aí que tá do outro lado. Olha só a riqueza de informação. Você que não sabia, eu realmente acabei de saber o meu número três. Depois ela já somou doze, dois mais um, três. Isso é real, é aqui, não é mentiria. Você tá assistindo a entrevista e realmente é incrível. E se você quiser saber mais e conversar com ela e fazer o seu mapa e falar também sobre o tarô, você entra em contato com o telefone, com a que tá aqui na sua telinha, né? É isso, tá aqui, já fala com ela, já providencia seu mapa, porque o final do ano tá chegando. O ano que vem já vai ser coisa muito melhor aí pra você. Aproveita. E eu quero aproveitar, convidar você pra estar mais uma vez aqui antes do final do ano pra gente saber o que vai acontecer pro ano que vem. E nós vamos falar mais sobre o tarô. Tá ótimo. Como você falou, eu achava que tava tudo junto. Olha só, tudo errado. Cada um, cada um. Então, hoje nós falamos mais um mapa que eu achei super importante. Você aí pode ligar, pode falar com ela, que ela já faz pra você. E na próxima vez nós vamos falar sobre o tarô. E aonde você também já vai falar aí o que nós temos de coisas boas, positivas aí pro ano. Sim, podemos fazer, podemos fazer, sim, sem problema. Podemos até fazer um trabalho junto, né, da numerologia com o tarô. A gente faz uma previsão do tarô, já fala sobre o próximo ano, que o próximo ano vai ser um ano 8. Vai ser um ano muito bom. Aí meu número não muda, né? Não. Então tá. Não muda? Não, se você é o 3. Não tem como, você nasceu no dia 12, mulher. O que muda, gente, é a energia. Então nós vamos vibrar um ano, em 2024, um ano 8, um ano de uma energia específica desse número, que vai estar vibrando pra todo mundo. Mas você tem o seu número pessoal, que não é o 8. Ah, é 3, é meu. Que não é o 8. Então assim, olha, você que tá aí do outro lado da telinha, já fica ligadinho que no final do ano aí a gente já vai voltar com ela pra ela falar sobre coisas boas, ou orientar, né, o que a gente pode fazer, como você pode se tornar uma mulher, ou um ser humano melhor. Sim. Eu sempre tenho umas perguntinhas aqui pra fazer, mas hoje quem vai vir vai ser a nossa cunha, a nossa diretora. Hoje ela já foi, já voltou. A semana passada ela esteve aqui e ela tá dando certo as perguntas. A Giane também vai ser, né, gente? Quem é você? Quem é você? Não, mas aqui é o universo que vai perguntar, viu, G? É, vamos fazer uma... Um baralhinho, né? Um baralhinho, é. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo tem um pouco de taróloga e não sabe, né, gente? Olha, até eu. Todo mundo tem um lado bruxinho. Olha, você vê, tá tudo certo. Ah, é uma fantaginha, é uma fantaginha. Vamos ver o que vem pra Giane. Pergunta. Não, olha a professora, quando ela faz essa carinha assim... Não, não, a palavra, a palavra mágico, imagina. Se você tivesse poderes mágicos, o que você mudaria no seu emprego? Hoje, no meu emprego? Poderes mágicos. Não mudaria nada. Hoje eu sou uma pessoa realizada naquilo que eu faço. Mas a magia tá aí, né? Ajudar pessoas, sim. Ajudar pessoas através da numerologia, ajudar pessoas através do tarô, orientar. É como eu falo, a pessoa chega numa consulta, ela tem que sair melhor do que ela chegou pra mim. Então, assim, a palavra magia, realmente, né? A gente faz uma magia na vida das pessoas, muitas vezes sem que as pessoas percebam, né? As coisas vão mudando. Mas, gente, não é passe de mágica. É. Não é passe de mágica. A palavra é mágica, mas não quer dizer... Não é passe de mágica. Não quer dizer que seja tipo... Não, é o processo. O universo, ele... E depende de você. Sim. Depende de mim, depende de você. O universo, ele aprova incondicionalmente tudo aquilo que você quer. Só que depende de você tomar as ações, né? De você fazer a mudança. E a numerologia, ela tá aí pra nos auxiliar, pra nos ajudar. Assim também como o tarô. Só que você perguntou sobre a diferença, eu vou falar rapidinho. A numerologia, você faz uma única vez na sua vida. E ele serve para a sua vida toda. O tarô, ele vai analisar o seu momento, né? Então, por exemplo, o mapa numerológico te auxiliou a fazer X coisa. E você tem lá duas, três opções e você tá meio perdido. Aí a gente consulta o tarô pra te auxiliar naquele momento. Eu quero os dois. Naquele momento. Você também já agenda ela agora. O programa Quem é Você já agenda. Já marca todos. Ela já faz. É online, né? Como você falou. Online, posso atender online. Ela precisa dos seus números, as informações que ela vai precisar pra você. É, eu preciso dos números e depois eu entrego o mapa em PDF. E posterior, eu marco uma consulta pra auxiliar a pessoa a entender aquele mapa. Porque são mais de quase 40 páginas, né? Então a pessoa precisa ter um auxílio. Pra entender, né? Pra poder entender tudo direitinho. Pra entender, né? Então não é uma coisa de jogada. E ela tem um conhecimento, não é só assim, ah, eu vou fazer isso, é o número 3. Ela falou que o meu número 3, ela estudou pra saber que é o número 3. Eu não sabia. Mas... Bom, eu sou uma mulher empreendedora, né? Faço aquilo que eu gosto. Hoje eu posso dizer que eu sei o que eu quero da minha vida. Eu faço aquilo que eu gosto. Faço aquilo que eu quero. E amo a vida. Eu amo a vida. Eu amo viver. Eu amo aquilo que eu faço. Eu amo aquilo que eu tenho. Eu amo a família que eu escolhi. Porque a vida é feita de escolhas, né? Que coisa boa, gente. Que coisa boa. Então eu tenho o marido que eu quero. Eu tenho o cachorro que eu quero. Eu tenho o filho que eu quero. Ai, coisa boa. Então se você falou que é meu pessoal, né? Então meu pessoal, eu acho que é isso, né? Então, dia meu tio. A gente também quer conhecer um pouco da pessoa. Às vezes a gente só fala. Quem é você também no seu pessoal, né? Sim, no pessoal. Então assim, o programa Quem é Você tem essa pegada também. A gente quer conhecer você aí que tá do outro lado nos assistindo. Você que é profissional, você que é médico, você que trabalha de vários setores. Até cantor, mundo, enfim. Vem aqui, entra em contato com... Aqui, o contato. E fala. Eu quero saber quem é você. Aí você vem aqui e eu te pergunto. Mas assim, muito obrigada pela sua participação. E eu estou muito feliz. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre o meu mapeamento. E assim, muito obrigada. O programa Quem é Você vai ficando... Quer deixar um recadinho? Não, acho que é isso. Acho que o recado que eu já tinha que passar, o que eu tinha que transmitir, acho que eu já passei, né? Eu acho que é bem isso. É a transformação e a disponibilidade que as pessoas precisam ter para melhorar. Muito obrigada. O programa Quem é Você vai ficando por aqui com uma entrevista exclusiva. Beijo. Tchau, tchau.